Corra antes que seja tarde. Faça agora esse ritual infalível para ganhar sozinho na Mega Sena da Virada. Nesse vídeo, eu vou te ensinar o segredo mais poderoso que existe para transformar seu sonho em realidade, ganhar sozinho o prêmio da Mega Sena da Virada. Não é apenas sorte ou acaso, é uma combinação de fé, energia e prática diária que cria um alinhamento único e irresistível com o universo que traz o grande prêmio até você. A Mega Sena da Virada da Virada desse ano está prometendo o maior prêmio da história das loterias brasileiras de todos os tempos. É tanto dinheiro que não dá nem para imaginar como seria sua vida acaso você fosse o grande vencedor. Mas a partir de hoje, hoje, saiba que esse sonho pode se tornar real e a chance rara de mudar sua vida para sempre está nesse vídeo. Mas atenção, você precisa agir agora, porque o que estou prestes a ensinar depende de dedicação diária. Quanto mais cedo você começar, mais forte será a energia que vai atrair o prêmio máximo diretamente para sua vida. Não há tempo a perder. O universo responde a sua persistência e o ritual que vou ensinar neste vídeo deve ser feito todos os dias até a data da sua aposta. E se você acha que essa dedicação vale a pena, este é o momento de se comprometer completamente com o seu sonho e não desistir. Primeiro, vou explicar como funciona o ritual, e em seguida, vamos fazer juntos uma oração poderosa para alinhar a sua energia com a fortuna que está esperando por você. Este é o caminho que pode levar você a conquistar milhões e transformar para sempre a sua vida e a vida de quem você ama. Então, assista esse vídeo até o final com muita atenção. Faça tudo que for ensinado aqui no fim do ano. Me agradeça por isso. Como realizar o ritual? 1. Escolha um horário fixo diariamente. Pode ser pela manhã, à tarde ou à noite, mas deve ser sempre no mesmo horário. Isso cria uma rotina energética que amplifica os resultados. 2. Prepare o ambiente. Escolha um local calmo, sem interrupções. Acenda uma vela branca para atrair boas energias e tenha em mãos um papel e uma caneta. 3. Escreva os números. Anote no papel os números que sente que podem ser sorteados. Deixe sua intuição guiar, mas também revise combinações que já foram sorteadas em anos anteriores para inspiração. 4. Visualize. Feche os olhos e imagine-se ganhando o prêmio. Visualize o momento em que seus números aparecem na tela. A felicidade de conferir o bilhete e perceber que você é o grande vencedor. 5. Faça a oração. A oração é o ponto central do ritual. É ela que irá potencializar sua conexão com o universo. Feito isso, inicie a oração que vai potencializar o efeito do ritual e abrir os caminhos para sua vitória na mega-sena da virada. Relaxe a sua mente e respire fundo por alguns segundos. 6. Com muita fé e gratidão, com a certeza que você já ganhou o grande prêmio, pode iniciar a oração. 7. Deus Todo-Poderoso, fonte infinita de bênçãos e milagres, venho a Ti neste momento com um coração cheio de fé e determinação. 8. Ilumina meus caminhos e prepara minha vida para receber a abundância que me é destinada. 9. Abra as portas do impossível e traga para mim o prêmio máximo da mega-sena da virada, como prova do Teu poder e da Tua graça. 9. Senhor, eu coloco diante de Ti meus sonhos e minhas esperanças. 10. Sei que, com a Tua bênção, poderei alcançar o que tanto desejo. 11. Abençoe os números que escolho diariamente e permita que eles sejam guiados pela Tua mão divina no sorteio. 11. Afaste de mim toda dúvida, medo ou pensamento de escassez. 12. Que minha mente e meu coração sejam preenchidos com confiança e certeza de que o milagre está a caminho. 13. Eu declaro, neste momento, que sou digno de receber essa vitória, não por egoísmo, mas para que eu possa transformar vidas, abençoar outras pessoas e espalhar a Tua bondade neste mundo. 14. Que as forças do universo conspirem ao meu favor, alinhando os números, as oportunidades e as circunstâncias para que o prêmio venha diretamente para mim. 15. Eu entrego meus esforços e minha fé em Tuas mãos, sabendo que o que é meu está reservado, esperando apenas pelo momento certo para se manifestar. 15. Agradeço, Senhor, por me ouvir e por já estar preparando o caminho para a minha vitória. 16. A Tua vontade é perfeita e confio completamente nos Teus planos. 17. Ó Deus de infinita bondade e generosidade, eu clamo pela Tua intercessão neste momento de fé e devoção. 18. Que a energia divina que emana de Ti envolva minha vida e transforme cada obstáculo em oportunidade, guiando-me rumo ao prêmio tão desejado. 19. Conduza, Senhor, minhas escolhas para que elas estejam em perfeita harmonia com o propósito maior que tens para mim. 20. Que os números que eu seleciono sejam reflexo da Tua sabedoria e estejam destinados a trazer a vitória que tanto almejo. 21. Eu te peço, Pai, que fortifique meu coração para continuar firme nesta jornada, com fé inabalável e dedicação constante. 22. Que cada dia em que realizo este ritual seja uma nova oportunidade de atrair abundância para minha vida. 22. Liberte-me de qualquer energia de dúvida ou medo que possa enfraquecer minha conexão contigo. 23. Envolva-me com Tua luz e permita que minha mente esteja focada, meu espírito confiante e minha fé renovada a cada oração. 24. Que o universo, sob a Tua vontade, conspire para alinhar os números e as circunstâncias de maneira perfeita, 25. Entregando em minhas mãos o prêmio que mudará minha vida e a vida das pessoas ao meu redor. 25. Senhor, eu confio em Ti e declaro, neste momento, que estou preparado para receber tudo o que tens reservado para mim. 26. Que o prêmio da Mega Sena da Virada seja um instrumento para o bem, multiplicando felicidade e prosperidade em todos os lugares que eu tocar. 26. Agradeço profundamente por Tua presença constante e por já estar trabalhando nos bastidores para trazer essa vitória à minha vida. 27. Sei que tudo acontece no tempo perfeito e que as bênçãos já estão a caminho. 28. Pai Celestial, fortalece minha determinação para seguir neste ritual com fé, dia após dia, até que o milagre se manifeste. 29. Que o prêmio não seja apenas um símbolo de riqueza, mas também um testemunho do Teu poder e da Tua infinita bondade. 29. Que este ritual, feito com dedicação diária, amplifique minha energia e atraia para minha vida as riquezas que estão destinadas a mim. 30. Assim seja, hoje e sempre. 30. Amém. 31. Agora que você conhece o ritual e a oração, é hora de agir. 31. Comece hoje mesmo, faça todos os dias sem falhar e com toda a fé do seu coração. 31. Lembre-se, quanto mais você se dedica, mais forte é a sua conexão com o universo e maiores são as chances de ganhar sozinho o prêmio da Mega Sena da Virada. 32. Deixe nos comentários seus sonhos e expectativas para o prêmio. 33. Quero saber como você se sente ao se imaginar milionário. 34. Compartilhe este vídeo com quem você acredita que precisa dessa benção e inscreva-se no canal para mais conteúdos que podem mudar sua vida. 35. Acredite, o prêmio está a caminho e a vitória será sua.